Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Thiago. Rapaziada, bora migrar o nosso char aí do speed server, bora fazer esse videozinho migrando, vamos fazer junto aí. Bom, tá aqui o nosso char, né? Provavelmente acabou o gold de vocês no speed server, então você pode tá criando um char no midguard mesmo, tá? Cria um char no midguard aí, vai no servidor free só pra poder tá comprando o cartãozinho de migração. Então, você vem aqui no speed, custa 0 W point, tá? Pode já comprar o speed server transfer card aqui e já era. Comprou o speed aqui, ele não vai aparecer aqui, ele vai aparecer no site, tá? Entrou no jogo, comprou, pode fechar o char, pode deslogar que você vai ter que tá deslogado durante 10 minutos. A partir daí, vamos entrar aqui no site, tô logado aqui no site da WebZen, loguei minha conta, vou em loja, loja de itens, inbox, certo? O item apareceu aqui, tá vendo? Speed server transfer. Vou dar um use nele, ok. Foi usado com sucesso. Ele some daqui. Agora, ele apareceu aqui em coupon box. Vamos clicar em coupon box. De novo, a gente tem a opção de utilizar ele. Usar. Próximo. Escolhe o servidor que você tava. Por exemplo, eu tava no speed 2. Escolhe o char. Pekalizer. Aqui o level tá certo, o meu é 700. Aqui é o nível da última quest que ele fez, tá? Vai aparecer como 400, mas esse é o meu char nível 700. Escolhe o novo servidor, por exemplo, eu sou do Midgard. E aqui você vai dar um... Colocar algum nick, dar um verificar aqui. Verificado, você dá um próximo. Se você não tiver deslogado 10 minutos do MU, ele vai dar um erro aqui e vai falar que você tem que tá deslogado há pelo menos 10 minutos, tá? Bom, feita a migração, não se esqueça de recolher os prêmios, tá? Vamos aqui no evento do Doomcrasher. Vamos aqui no missões exclusivas. Não esqueça de recolher aqui quem gastou mais de 8.500 upcoins em pegar a Blood Angel. Depois, uns eventos de transferência. Não se esqueçam de tá resgatando. Escolhe o servidor que você tá. Escolhe o char que você transferiu. Ainda não transferi. Daqui a pouco eu transfiro. Recolhe todas as recompensas que o AirBizinho tá dando, tá? Quando você pegar o nível 770, também recolhe as recompensas. Bom, dá um cortezinho aqui no vídeo. Vou migrar o char e vamos dentro do jogo pegar as recompensas que o jogo vai dando. Vamos passo a passo. Bom, rapaziada, aí, continuando. O char tá migrado, né? Escolhi o nick de Alcatraz. Aquela famosa prisãozinha lá. Interessante saber aqui, ó, que no dia 24 vem a troca de Season. Tamo torcendo aí pra ver os novos níveis, né? É... Então, Discord com a rapaziada aqui. Daqui a pouco alguém aparece aí no Discord no meio do vídeo. Fica só vendo. Bom, vamos lá. Desgatar os itens. Vamos ver o que ele veio. Ah, ele veio já... Eu já comprei os inventários expandidos. Tão no Speed, porque eu sei que migra com... Ah... Vamos colocar as arminhas nele. Vamos ver esses setzinhos. Se ele fica bonitinho, esse set aqui. Bora ver. Meu Deus, essas aqui, ó, a carniça. Bichinha bonitinho, hein? Ah, vamos ver. 1700, blá, blá, blá. Tem itens no meu Grimoire Case. Meu Talisman Off-Assessor. Meu Blood Angel de 60 dias. Minha Wings mais 13. Não, pera. Minha Wings mais 13 não. Minha Wings level 3. Deixa eu esgatar minha level 3. Eu sei que ela vem aqui. Beleza. E agora... O que que eu faço? Eu jogo no chão? É isso? Jogo no chão. Vamos ver. Oh, que rasa bonita da pega, velho. Oh, o bichão ficou bonito, hein? Meu Deus, velho. Oh. Vai, vai mexendo. Vamos ver. Deixa eu catar esse set aqui. Ah, minha 100k de HUD. Lembrando que os outros 100k de HUD só vêm quando acabar o evento de ranking, tá? Provavelmente daqui 7 dias, beleza? Vamos ver. Minhas HUDs. 100k. Colocar esse pendante. O que que é isso aqui? Pertagrama aqui. Eu nem vou pegar. Esse aqui não presto. Vou jogar fora. Ah, o que que eu acabei de resgatar? Cadê o meu set? Aqui, meu set. É o que? Joga no chão? Joga no chão. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Beleza. Tira. Então ele só não usa luva. Vamos botar esse set pra cá. 60 dias. 60 dias. Já te vê porque eu já vou pra ele. Então daqui a pouco ele já tá no spot já. O litograma dele tá prontinho pra passar. Vamos ver. A criança tá aí. Tá migrada. Bonitinha. Vamos testar. Vamos testar. Cadê? Feré, 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 feré. Feré. Quanto faz. Vamos poder ver as quatro mesmo. Só quero ver as esquio funcionar. Vai dizer que não tem um bicho aqui. Que porcaria é isso, meu amigo? Ah. A distância. A range dele é 6. Salvar. Não. Aqui não tem um bicho. Vamos botar o arcando aí. Sempre tem bicho. Logo no arp. Tem um bichinho aí. Pô. Poxa, é bonito, hein? Olha o brilho da asa, cara. Poxa, é top. Poxa, é bonitão. É. Agora vamos botar ele no stop, ó. Vamos botar ele no spot. Botar a criança pra upar. E vamos ver qual é que é. E em breve aí vocês vão ver, ó. O Catraz e o Pekalizer aí na. No CS. Ó, aproveitando que tá o carro da propaganda passando na rua. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Será que dá pra escutar a musiquinha dele? Certeza que dá. Que mano que tá vendendo. Não dá pra escutar, não. É. Vamos colocar ele pra upar. Eu vou levar ele pra nível max, tá? Só esperando a promoção. Bom, vamos ver. Vamos ver o que que vem dessa boxinha aqui. Vamos ver. Tô curioso. Pausa o bot. O que que eu faço? Clica com o segundo botão? É. Ah, é nada. É nada. Eu só não tenho mais sorte porque... Meu Deus do céu. Bom, valeu, rapaziada. Se inscreve no canal. Eu vou ali tomar uma pinga. Valeu. Fui. 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 Obrigado.